ali na árvore de Natal? Já tem, já tem fotos dos nossos telespectadores na nossa árvore de Natal. Olha aí as primeiras fotos. Lindíssima, por sinal. Que bacana, né? Chinesinha tem na Duque de Caxias e na Rui Carneiro, tá? Se você quiser uma árvore como essa, chinesinha, presentes. Mas até dia 15 você pode continuar mandando aí pro nosso WhatsApp as fotos. É, a gente mostra todas as fotos com mais detalhes na segunda-feira, né? Isso. Porque o programa acabou ficando apertado, mas a gente vai mostrar todo mundo aqui que tá aqui e mais gente que tá chegando, né? Porque tá todo mundo mandando a foto da família pro WhatsApp pra participar da promoção, tá bom? É verdade. Ei, tem um depoimento aí. Alguém é, diretor? É? Meu Deus do céu, o que é? Vamos ver quem é, vamos ver quem é. O negócio dela era ser famosa.